Dia 7 de setembro de 2021, o Brasil vai parar, a igreja vai pra rua. Dia 7 de setembro de 2021, a igreja vai pra rua para se posicionar, pra orar e clamar pela nossa nação. Nós não podemos nos calar, a igreja tem que marchar, tem que ir adiante, tem que realmente estabelecer o reino de Deus aqui na terra. Diante de tudo o que está acontecendo, a igreja não pode se calar. A igreja está se posicionando em todo o Brasil, em todos os estados do Brasil, em todas as cidades. E o dia 7 de setembro vai ser um marco onde vamos estar orando, buscando a Deus, a bênção do Senhor pela nossa independência. Líderes religiosos, pastores de todo o Brasil, estão convocando o povo para o dia 7 de setembro, às 14 horas, na Avenida Paulista, em São Paulo. Pastores de vários lugares do Brasil estarão na Avenida Paulista, no dia 7 de setembro. É um grande movimento. No finalzinho do vídeo, eu vou mostrar pra você o vídeo de convocação dos pastores para o dia 7 de setembro, na Avenida Paulista. Eu, pastor Sidney Luiz, não vou poder estar na Avenida Paulista, mas estaremos fazendo o movimento na nossa cidade, como várias cidades no nosso país estarão fazendo. Nós teremos o movimento das igrejas evangélicas da cidade de Ilha Solteira, aqui no interior de São Paulo. Pra você que é de Ilha Solteira e região, nós vamos às 9 horas da manhã, do dia 7, na Praça dos Paiaguás, em Ilha Solteira. E você está convidado para estar conosco, para marchar juntos nesse dia histórico de posicionamento da igreja em todo o país, dizendo chega, dizendo basta a tudo o que está acontecendo e cuidando para que as coisas não piorem. Estamos vivendo em estabilidade nos poderes. Nós temos três poderes, o poder executivo, legislativo e judiciário. A Constituição diz que os poderes, eles são independentes, embora harmônicos entre si. Porém, temos visto que a Constituição tem sido deixada de lado por pessoas que deveriam velar, cuidar pela própria Constituição. Prisões arbitrárias, de forma equivocada, errada, fora do parâmetro da justiça, estão acontecendo em todos os lugares. Pessoas em Facebook, YouTube, Instagram, que têm se posicionado contra essas forças políticas, estão sendo cerceadas. A igreja precisa orar, precisa fazer a tua parte. Este movimento do 7 de setembro vai ser um movimento pacífico, um movimento de oração pelo nosso país, pelas nossas autoridades, pela nossa nação. O senhor Lula Inácio da Silva, ex-presidente do Brasil, ele tem falado aí nas redes sociais que, se eleito for, estará regulamentando a imprensa, estará regulamentando a internet. Ou seja, isso é uma ameaça à liberdade de expressão. Estamos caminhando para um tempo que os pastores terão problemas com aquilo que eles pregam na igreja. Dificuldades com aquilo que eles pregam na igreja. A igreja precisa acordar. Se nós não nos posicionarmos hoje, daqui a um tempo, nós vamos ter que nos calar. Pastores vão estar sendo presos por pregar o evangelho, por se posicionar de acordo com a palavra de Deus. Porque o caminho que nós estamos tomando é um caminho terrível. É um caminho que, se trilharmos por ele, é um caminho sem volta. A igreja precisa acordar, se posicionar. A igreja precisa estar atento a tudo que está acontecendo. Durante muito tempo, a igreja se posicionou em não se envolver com política. Porque a política é coisa do diabo. É por isso que o diabo está tomando conta da política. Porque nós demos a ele por muito tempo. Graças a Deus, já há um bom tempo, isso tem sido mudado. Dia 7 de setembro, em todo o Brasil, a igreja vai para a rua. O Brasil vai parar. Dia 7 de setembro de 2021, vai ser um marco na nossa história. E eu quero convidar você para estar conosco em Ilha Solteira, na Praça dos Paiaguás. E você que pode na tua cidade, você que é próximo de São Paulo, na Avenida Paulista, você vai ver o número de pessoas, o impacto que nós vamos ter nesse 7 de setembro com o povo na rua, com a igreja na rua. Eu sou o pastor Sidney Luiz e você está aqui no nosso canal. Esse canal tem a intenção de levar a palavra de Deus em todo canto. E você pode fazer parte deste canal, desta família, se inscrevendo. Tem um botãozinho vermelho aí. Clica em se inscrever e nós vamos estar juntos. Vou deixar você agora com o convite, a convocação, a chamada dos líderes religiosos, dos pastores do nosso país, de vários lugares, convocando a igreja, convocando o povo, para o dia 7 de setembro, na Avenida Paulista. Deus abençoe você. Um abraço carinhoso, no amor do Mestre. Povo abençoado do Brasil, 7 de setembro, a partir das 14 horas, todos nós, na Avenida Paulista. Olá pessoal, aqui é o pastor Cláudio Duarte, no dia 7 de setembro, nós vamos estar em São Paulo, na Avenida Paulista. Eu gostaria de convidar você a estar conosco, vai ser muito especial. Esperamos você, que Deus te abençoe, graça e paz. Olá meu querido, me chamo Renê Terra Nova, dia 7 de setembro, às 14 horas, te aguardo na Paulista. Vem lutar pelo Brasil. Dia 7, às 14 horas, pela nossa liberdade, eu estarei na Paulista. 14 horas, dia 7. Eu também vou marcar presença, na Avenida Paulista, dia 7 de setembro, às 14 horas. Aguardo você. Vamos juntos. Dia 7, vou estar na Paulista, a partir das 14 horas, no ato pacífico, em prol da democracia, e do Brasil. Eu espero você. Olá pessoal, eu sou o Apóstolo Estevão Nantes. Dia 7 de setembro, dia da independência, eu estarei na Paulista. Eu te espero, e vamos marchar por uma grande vitória no nosso Brasil. A 7 de setembro, nós estaremos nas ruas, defendendo a nossa democracia, defendendo a nossa constituição, defendendo, mais do que tudo, a nossa liberdade de expressão. O povo cristão, jamais se calará. à faça . . . . . . A CIDADE NO BRASIL